Olá, pessoal! Hoje vamos explorar um dos maiores mistérios e maravilhas do mundo antigo, as pirâmides. Essas estruturas fascinantes têm fascinado a humanidade por milhares de anos. Vamos descobrir algumas curiosidades interessantes sobre elas. Prepare-se para se surpreender! As pirâmides são conhecidas por sua imponência e grandiosidade. A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, foi construída há mais de 4.500 anos e foi a estrutura mais alta do mundo por quase 4.000 anos. Elas foram construídas com milhões de blocos de pedra e envolveram uma quantidade incrível de mão de obra e engenhosidade. Uma curiosidade fascinante sobre as pirâmides é que muitas delas estão alinhadas com precisão astronômica. A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, está perfeitamente alinhada com os pontos cardeais, apontando para o norte com uma margem de erro mínima. Isso demonstra o conhecimento avançado dos antigos egípcios em relação aos astros e sua relação com a construção das pirâmides. Originalmente, as pirâmides eram construídas como túmulos para os faraós e seus familiares. Eles acreditavam que as pirâmides eram um local de descanso eterno e uma passagem para a vida após a morte. Dentro das pirâmides, eram colocados tesouros, objetos valiosos e até mesmo múmias dos faraós. A construção das pirâmides exigiu uma mão de obra altamente especializada. Estima-se que dezenas de milhares de trabalhadores, incluindo camponeses, artesãos e até mesmo soldados, estivessem envolvidos na construção. Eles eram organizados em equipes e utilizavam técnicas avançadas para transportar e colocar os enormes blocos de pedra. Apesar de séculos de estudo, ainda há muitos enigmas e mistérios em torno das pirâmides. Como exatamente os antigos egípcios conseguiram transportar e levantar os blocos de pedra maciços? Como eles conseguiram alcançar tamanha precisão nas construções? Essas perguntas continuam a intrigar os arqueólogos e pesquisadores até hoje. As pirâmides são verdadeiras maravilhas arquitetônicas e testemunhas da incrível habilidade e conhecimento dos antigos egípcios. Elas continuam a nos fascinar e a despertar nossa curiosidade sobre a história e as civilizações antigas. Espero que vocês tenham gostado de descobrir essas curiosidades sobre as pirâmides. Até a próxima aventura histórica! Legenda Adriana Zanotto